Fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo do canal aqui pra vocês galera Mas antes de começar o vídeo, já deixe seu like aí e se inscreva no canal Que é muito importante pra nós aqui do canal Então galera, hoje vamos ter um corte do canal da ESPN Brasil E os créditos vão estar na descrição para vocês ir lá no canal deles Deixar seu like e assistir esse vídeo completo no canal deles Que é só um corte falando do Mengão Então, sem enrolação, vamos pro vídeo e no final tem mais uma notícia pra vocês Eu queria se perguntar se isso é normal Isso daqui gera um problema tão grande pro time Que eu não posso sentar aqui e sair cobrando todos os jogos como se eles fossem iguais Porque é o seguinte, nenhum ser humano consegue cumprir esta agenda Nenhum, num altíssimo nível, nenhum time Então quando a gente cobra, faltou intensidade Aí você pega depois de nove jogos, você fala assim Você quer tirar da onde a intensidade? Claro que entra o Michael, sai o Michael, volta o Bruno Henrique Aí um dia joga o Andrés Pereira, mas já não deveria jogar O segundo treinador jogou, o Bruno Henrique tá ali machucado Ele falou até aqui, estou colocando jogadores sem condições O Arrascaeta volta contundido Então se ele teve uma lesão de grau 2, ele vai passar um tempo parado Até reedquirir forma, chegou a final do que? Da Libertadores Não, quando ele estiver pronto, sabe o que vai acontecer? O Uruguai vai convocar pra data FIFA de novembro Opa, obrigado Flamengo Eu devolvi o Arrascaeta estrupiado Você vai recuperar pra mim pra eu usar aqui na data FIFA de novembro Então, o que acontece com o Flamengo? Não é que é poupar, é não arrebentar os caras Você tem aí estudos, essas coisas tão simples no mundo Tem um na Itália, que o Guardiola cita no livro dele Num dos livros, logo no primeiro O livro que retrata a chegada no Bayern de Munique Quando você pega esta sequência de três dias Que nem estão jogando, três dias, cada três dias Você recupera no terceiro dia No terceiro dia, o cara jogou domingo Segunda, terça, quarta é o terceiro dia Quarta tem jogo Ele vai pra campo sem ter recuperado 80% Isso se alimentando bem do glicogênio muscular O que é o glicogênio? Pode chamar de combustível É o seu tanque de combustível, pro jogador Pra ficar bem claro Então o cara vai sem ter recuperado Quando ele vai, imagina Aí ele pega um jogo no sábado Ele tem quinta, sexta, não recuperou, joga o sábado Então ele não recuperou outra vez os 80 Ele tá em 80%, ele não recupera 100% Quando o cara faz a quarta partida nesta sequência A chance de ele exaltar é 60% Isso é ciência O resto... É o que tá acontecendo O resto... É o que tá acontecendo O resto é jornalista fortíssima O Bruno Henrique, Diego, que ele mesmo citou Aliás, ele deu notícias preocupantes ali, Anzalde O Diego, né? A questão do pé, do pisão, enfim Não tá... Olhe pro placar hoje Não tem condição... E agradeça Não tem condição de pisar Não tem condição de vestir uma chuteira Dê uma informação preocupante sobre o Bruno Henrique Também Não sei quando volta Ele falou Não sei quando volta A gente tá falando do Bruno Henrique E isso somado à condição do Arrascaeta Que a gente já viu no jogo do Uruguai Bruno que já veio pra Libertadores Voltou pra Libertadores ali Mais ou menos Na SEME assim, ó Exatamente E a gente não sabe nem se aquela volta Talvez não fosse a volta ideal Mas ele acabou de falar que acelerou, né? Exato Acelerou Então se acelerou, não era o ideal Então ele tá dando informações ali Sobre o Diego, o Bruno Henrique E o Arrascaeta que a gente já sabe Que são três titulares ali do Flamengo O Diego menos Porque agora tem o Andrés Pereira e tal Mas era titular até o momento que saiu Absolutamente preocupantes Pra sequência do Flamengo E pensando até em Libertadores Porque eu não sei quando volta E aí não é só O jogador volta E ele Não é que ele volta e já volta voando, né? Ele volta E tem recondicionamento, etc Aí Lá se vai o tempo O que se reclamava do Renato O Zelti Era o Renato No Grêmio Que era uma outra administração Ele tinha um outro poder Talvez diferente do Flamengo São clubes diferentes, tá? Aí ele chegava no Grêmio E falava assim Não vou colocar ninguém Nem o treinador Era ele Vai fazer isso no Flamengo Agora Ele pode rodar Você pode rodar desse jeito Eu tiro todo mundo e pronto Você pode também ir trocando E mexendo Jogo a jogo Sim, sim Então Ali O que se reclamava Era o que também Nem sempre Deveria o Grêmio ser cobrado por isso É que o Grêmio olhava Você olha pro calendário Você fala Eu vou abraçar Que competição O calendário brasileiro Não te permite Abraçar as três Não permite E a gente tá vendo isso No nível de Flamengo No nível de Palmeiras Às vezes São os caras que tem mais grana E no nível do Atlético Você não consegue abraçar as três O calendário deveria permitir É muito difícil acontecer isso No futebol europeu Às vezes acontece Eles chamam de Tríplice e Coroa Ganha o Campeonato Nacional Ganha a Copa A Copa do País E ganha a Liga dos Campeões É muito difícil lá Mas os clubes chegam Zelti Pra esses três Pra esses três campeonatos Quando eles chegam No último jogo da temporada Eles fizeram 55 jogos 56 jogos E lá também se refazem opções 35 Também se refazem opções Não tem mágica Não tem mágica Lá tem o goleiro da Copa Um goleiro Que é o menos exigido Tem o goleiro da Copa Tem o goleiro do campeonato O cobertor é muito mais curto Do que supõe a nossa van filosofia E não é só pro Flamengo não Foi pro Palmeiras agora há pouco A diferença é que no Grêmio O Renato tinha uma cultura copeira A favor dele Sim Tinha opinião copeira A favor dele Era mais tranquilo Com torcedor Com dirigente Com jogador Eu acho que muitas vezes Ele exagerou Ele chegou a disputar Uma liderança com o Palmeiras Aqui em São Paulo Ele perde com um gol Contra do Machado Você vê um time Que ele colocou em campo Era um time Totalmente em reserva Então o que se chama De poupar Que na verdade Não é poupar É dosar Isso Todo técnico Teria preservar Comissão técnica de bom senso Hoje escala o time Junto com o treinador Uma planilha O pessoal da fisiologia Que tem esses números Que tem esse ranking Quem é que tá pra estourar Eu se fosse um técnico De futebol Eu faria as minhas mesclas Em função disso Ou mescla no jogo Como o Cuca faz isso Muito bem O Cuca tem feito isso Durante as próprias partidas Tira o pé Quando a partida Permite E nesse sentido O Flamengo Até teve uma certa sorte Na Copa do Brasil Sim O Flamengo teve jogos Que ele poderia até poupar mais Mesmo contra o Grêmio Na volta Mas contra o ABC Que aí o Renato assume Que poupou mesmo Mas é essa velha questão Daqui a pouco Nós estamos falando disso Daqui de novo Porque o mal do futebol Não só no Brasil É muito futebol É futebol demais Vou ter que fazer Um intervalinho rápido 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 A gente volta já já E vamos falar do Galo Que venceu Por 3x1 Estou quase falando 3x0 Aquele 1zinho No final 3x1 Merecido 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 O Cuca mesmo Falou merecido E a gente volta também Daqui a pouquinho Pra falar Da derrota do Corinthians Fala nação E aí Chegamos ao fim De um vídeo Aqui no canal O que você achou? Concorda com os comentaristas? Então Comente sua opinião aqui Que é muito válida Pra gente Que é muito importante Que eu vou estar aqui Dando coração Pra todo mundo Aqui nos comentários Então galera Se inscreva no canal Aí Ative o sininho Pra não perder Mais nenhum vídeo Aqui Também os créditos Desse vídeo Vai estar na Despn Vai estar na descrição Onde você Vão poder assistir Esse vídeo Completo No canal deles Aqui foi só um corte Então galera Valeu E até O próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí